eu acho que estão vendendo uma ilusão de dizer que com o novo marco vão ter bilhões de investimentos. Eu acho que só vai haver investimento para comprar os serviços já instalados, porque não há nenhum núcleo habitacional grande que não tenha o serviço instalado. Onde se diz que tem milhões de brasileiros sem acesso à água e saneamento, são nas zonas mais pobres que, em hipótese nenhuma, interessam à iniciativa privada, porque não vão taxa de retorno. Alguns já começam com sempre a forma de abordar distorcida, dizer que quem votou contra o novo marco votou contra o saneamento. Não é verdade. O problema é que nós temos que encarar que, num país com tanta pobreza como o Brasil, a iniciativa privada só terá interesse em fazer água e saneamento nos grandes núcleos habitacionais que dão uma taxa de retorno a investimento razoável. Eu acho que seria muito mais inteligente que a gente fizesse uma abertura de capital e que as empresas de saneamento públicas aportassem 40%, 45% de investimento privado e realmente melhorasse a sua gestão, que é óbvio que o compartilhamento da gestão pública com a privada seria melhor. Então, eu votei contra porque não creio que haverá isso que estão dizendo do saneamento chegar nos quatro cantos do Brasil. Eu fui o governador que mais fiz extensão de água para as populações, principalmente no interior do estado, e o governador que mais investiu em saneamento na história da Bahia. Eu, em oito anos, a empresa Embasa, que é a empresa pública baiana de água e saneamento, investiu perto de R$ 9 bilhões, entre dinheiro estadual e dinheiro federal, para a água e saneamento. Nós subimos, para se ter uma ideia, do acesso à água da zona rural, de 27%, 28% para 72%. E cidades como Vitória da Conquista, que é a terceira maior em população do estado, nós fizemos pela primeira vez uma unidade de saneamento, que é a mais moderna do Norte e Nordeste. Obrigado. E aí